A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje nós ouviremos a mensagem por Edward McKendree Bounds. A mensagem fala sobre a necessidade de termos propósitos específicos na oração. Deus em Cristo abençoe a todos. Quanto mais oração houver no mundo, melhor será o mundo e mais poderosas serão as forças contra o mal em todo lugar. Uma das fases de operação da oração é desinfetante e preventiva. Ela purifica o ar, impede a propagação do mal. A oração não é algo espasmódico e efêmero. Não é uma voz que clama sem ser ouvida ou é ignorada em silêncio. É sim uma voz que chega aos ouvidos de Deus e que age enquanto o ouvido de Deus estiver aberto às súplicas santas, enquanto o coração de Deus estiver atuante para o que é santo. Deus molda o mundo pela oração. As orações não morrem. Os lábios que as proferem podem estar fechados pela morte. O coração que as sente pode ter parado de bater. Mas as orações ganham vida diante de Deus. E o coração do Pai está focado nelas. As orações se perpetuam para além daqueles que as pronunciam. Elas sobrevivem a uma geração, a uma época, a um mundo. O homem mais imortal é aquele que orou mais e mais eficazmente. Desse tipo são os heróis de Deus, os santos de Deus, os servos de Deus, os vice-regentes de Deus. Um homem pode orar melhor em razão das orações do passado. Um homem pode viver uma vida mais santa em razão das orações do passado. O homem de muitas orações aceitáveis realizou o maior e melhor serviço para a geração que ele segue. As orações dos santos de Deus fortalecem a geração que ainda não nasceu contra as desoladoras ondas do pecado e da maldade. Ai da geração de filhos que encontra seus incensários vazios do rico incenso da oração, cujos pais estavam ocupados demais ou eram incrédulos demais para orar. E perigos indizíveis e consequências não previstas são sua infeliz herança. Felizes são aqueles cujos pais e mães lhes deixaram um rico patrimônio de oração. As orações dos santos de Deus são o capital armazenado no céu pelo qual Cristo continua realizando sua grande obra sobre a terra. As grandes dores e as fortes convulsões na terra são resultado dessas orações. A terra é mudada e revolucionada. Os anjos agem com mais poder e voam com asas mais rápidas. E as diretrizes de Deus são moldadas quanto mais numerosas e eficientes forem as orações. É verdade que os maiores êxitos que chegam à causa de Deus são gerados e mantidos pela oração. O dia do poder de Deus, os dias angélicos de atividade e poder acontecem quando a igreja alcança sua mais poderosa herança de fé e oração poderosas. Os dias de conquista de Deus acontecem quando os santos se entregam à oração poderosa. Quando a casa de Deus na terra é a casa de oração, então a casa de Deus no céu fica ocupada e focada em seus planos e movimentos. E os exércitos terrestres se vestem com os triunfos e despojos da vitória. E seus inimigos são derrotados em todas as frentes. Deus condiciona a própria vida e prosperidade de sua causa à oração. A condição foi estabelecida na própria existência da causa de Deus neste mundo. Peça-me, é a condição que Deus define para cada avanço e triunfo de sua causa. Os homens devem orar. Orar pelo avanço da causa de Deus. A oração põe Deus em plena ação no mundo. Para um homem de oração, Deus está presente em plena força. Para uma igreja poderosa, Deus está presente em glorioso poder. O segundo salmo é a descrição divina do estabelecimento da causa de Deus por meio de Jesus Cristo. Todas as dispensações inferiores fundiram-se na entronização de Jesus Cristo. Deus declara a entronização de seu Filho. As nações são inflamadas com ódio feroz contra sua causa. Deus é descrito como se estivesse rindo do fraco ódio deles. O Senhor rirá. O Senhor os exporá ao ridículo. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Salmo 2, verso 6 O decreto permanece imutável e eterno. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmo 2, verso 7 a 9 Pede-me é a condição para um povo de oração disposto e obediente. Salmo 72, verso 15 Amparados por essa promessa simples e universal, homens e mulheres do passado gastaram a vida por Deus. Eles oraram, e Deus respondeu às suas orações. A causa de Deus foi mantida viva no mundo pela chama de suas orações. A oração foi definida como a única condição de mover o reino de seu filho. Peçam, e será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Mateus 7, 7 O mais forte no reino de Cristo é o melhor golpeador. O segredo do sucesso no reino de Cristo é a habilidade para orar. Aquele que consegue dominar o poder da oração é o mais forte, o santo no reino de Cristo. A lição mais importante que podemos aprender é como orar. A oração é a chave da vida mais santificada, do ministério mais santo. O que é mais qualificado na oração é o que mais faz para Deus. Jesus Cristo exerceu seu ministério seguindo esse princípio. James Gilmore, da Mongólia, disse Meu credo me leva a pensar que a oração é eficaz e certamente pedir a Deus que governe os eventos do dia para o bem não é tempo perdido. Mesmo assim, há um sentimento geral de que quando o homem está orando, ele não está fazendo nada. E esse sentimento nos faz dar importância indevida ao trabalho, às vezes a ponto de apressarmos ou mesmo negligenciarmos a oração. Será que em nossos dias descansamos demais no que se refere à carne? Será que as mesmas maravilhas do passado podem acontecer hoje? Os olhos do Senhor ainda passeiam por toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles que confiam nele? Que o Senhor me conceda uma fé mais prática nele. Onde está o Deus de Elias? Ele está esperando que Elias clame por ele. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Mensagem por Edward McKendree Bounds Podem, porém, porerei, Prev Track 1 sneaky e Birce de Elias Onde está o Deus de Elias e 그래-se a a América? Amém.